Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Ideias da Dica e hoje eu vou te falar dos principais materiais que você tem que adquirir caso você queira começar a aprender o MDF, a decorar o MDF e não sair comprando tudo por aí, um monte de coisa e gastar um monte de dinheiro. Eu vou te mostrar os itens essenciais pra você poder começar a fazer aí na sua casa. Duas coisas que eu gosto de decorar bastante MDF, além dos papéis que já tem prontos disponíveis nas lojas de artesanatos, os papéis pra decorar MDF, eu gosto bastante de decorar com guardanapos, porque eles são bem baratos e tem umas estampas muito legais, então fica o custo-benefício bem baixo. Eu tenho aulas aqui no meu canal que eu ensino a você usar o guardanapo no MDF e também tecido. Tecido também eu tenho aula aqui no canal, vou deixar aqui no card de alguns exemplos pra você aprender a colar o tecido no MDF. O tecido também é bem legal, tem várias estampas muito bonitas. E se você estiver começando agora, eu recomendo você trabalhar primeiro com tecido 100% algodão, porque ele é mais fácil de trabalhar, de você forrar ele no MDF, porque ele não solta muito fiapo, como por exemplo a chita, ou você quiser começar a trabalhar com cetim, por exemplo, não vai dar certo, porque o cetim ele mancha muito fácil com a cola. Então, se você tá começando, quer aprender a forrar com tecido, vai primeiro no tricolíneo 100% algodão, que é facilmente encontrado nas lojas de artesanato e também nas lojas de tecido. Lembra que eu vou deixar o link aqui do vídeo pra você aprender depois a fazer uma caixinha de MDF forrada com tecido. Um outro item essencial, caso você vá trabalhar com papel, guardanapo ou tecido, é a cola branca pra você passar na sua caixinha ou na sua peça de MDF. Cola branca normal, escolar, que você compra em papelaria. Eu já compro esse tubo grande porque eu uso bastante, mas você pode comprar um pequeno pra você começar primeiro aí na sua casa e não gastar muito, né? Depois eu tenho os pincéis. Eu gosto esse aqui de cabo amarelo pra passar primeiro a cola, pra colar o tecido ou guardanapo, porque ele tem cerdas duras. Então a cola, ela desliza melhor no MDF. Já esse aqui, o pincel de cerdas macias, eu gosto de usar pra passar depois verniz ou a termolina, leitose, que a gente vai chegar lá nesses produtos pra finalizar a nossa peça e proteger. Também é preciso ter um rolinho de espuma pra quando você pintar, passar a tinta na sua caixa, depois de passar com o pincel, você vem alisando a tinta que você passou pra tirar aquelas marcas de pincel que fica no MDF. Se não for o estilo que você queira deixar na caixa, parecendo as marcas do pincel, que pode ser também, fica legal, mas se você quiser deixar lisinho, aí você tem que passar o rolinho, tá? Então o rolinho de espuma, tem esse grande aqui, mas tem uns menorzinhos também, que são vendidos, que são mais baratos, você pode comprar pra ir reduzindo o seu custo. Daí a gente tem as tintas, né, pra pintar o MDF. Então tem que ser a tinta PVA, essa daqui eu uso a fosca, mas tem acrílica brilhante, tem vários tipos no mercado hoje. Quando são cores assim, verde, azul, eu compro desse tamanho assim, mais ou menos. Já a tinta branca, que eu uso bastante, você vai ver também que quando você quer usar um tecido claro, eu sempre falo isso nas minhas aulas, tecido claro ou esse guardanapo que tem esse fundo branco, a gente tem que dar umas duas de mãos de tinta branca, pra ficar bonito e realçar a cor do tecido ou do guardanapo. A tinta branca que eu uso é da Souvenir, de um litro, é um potinho assim, foi a que eu mais gostei, não tem cheiro forte, é a base de água, eu vou deixar o link aqui no card, pra você ver depois essa aula, essa tinta pra você comprar aí na sua cidade, porque fica bem mais barato. Daí, depois de finalizar a pintura, ou a colagem do guardanapo, ou do tecido, a gente tem que colocar algum material pra proteger a pintura, ou o tecido, ou o guardanapo. Na pintura, quando a gente pinta, a gente usa depois que seca, o verniz acrílico, pode ser o brilhante ou o fosco. O verniz que vai proteger a sua peça pintada, depois de terminar. E a termolina leitosa, como tem nos vídeos também aqui do meu canal, eu uso bastante, é pra quando a gente trabalha com tecido, depois de colar o tecido no MDF, pra dar um acabamento, e proteger ele, e não soltar fiapinho no tecido, a gente usa termolina leitosa. Ah, o verniz acrílico também, a gente pode usar depois em cima do guardanapo, pra proteger ele. Então, não deixa de ver os vídeos que eu tô indicando aqui, que todos eles mostram tudo isso que eu tô mostrando aqui pra você, de como pode ser usado. Caso você esteja bem no comecinho da decoração de MDF, eu acho que vai ajudar bastante você. E também, tem umas aulas minhas aqui no canal, que eu uso bastante esse gel envelhecedor, porque ele dá um efeito muito legal na peça. Eu vou deixar aqui no card, um porta-retrato que eu fiz, usando esse gel envelhecedor depois, que dá um aspecto muito legal na peça. Então, se você tiver aí na loja, tiver esse gel envelhecedor, pega ele também, porque usa bastante, dá pra fazer uns efeitos bem legais. E outra dica de material bem legal, que você pode adquirir, que dá pra usar várias vezes, é o stencil, que é uma forma de plástico, que tem o desenho vazado, tá vendo? Aí você vai trabalhando nele, e a tinta vai entrando somente onde tá o buraquinho aqui no plástico, dando um resultado final do desenho que você comprou. É muito legal também, não é difícil de usar. Tem aula aqui do meu canal, vou deixar aqui no card pra você. Tem bastante vídeo, pra você ir aprendendo a mexer no MDF. E o stencil é legal, porque você paga uma vez ele, o preço, eles não são caros, você usa lava, usa lava. Então, se você tiver cuidado, você pode usar ele por bastante tempo. É bem legal pra você ter também. Você pode comprar um, por exemplo, no começo, pra você treinar aí na sua casa. E aí, você gostou desse vídeo? Pra você que tá iniciando no MDF, nos primeiros passos, esse vídeo te ajudou? Espero que sim. Se faltou algum material que você tenha dúvida, deixa aqui nos comentários o nome do material, pra eu poder te ajudar de alguma forma. E eu tenho também um curso meu online, o Criatividade na Caixa, que vai te ensinar a trabalhar com diversos tipos de caixa, principalmente, a ensinar você a forrar o MDF com tecido, principalmente, por dentro, que é um dos itens mais, assim, que as pessoas têm medo de aprender e de fazer, mas no meu curso eu explico tudo certinho. Eu tenho certeza que você vai aprender. Eu vou deixar o link do curso na descrição do vídeo pra você ir lá ver um pouquinho mais dele. Tem diversas caixas de diferentes formatos pra você aprender a trabalhar no MDF. Tenho certeza que você vai amar. Se você gostou desse vídeo, se vai ajudar outras amigas, compartilha com elas esse vídeo, deixa o joinha aqui pra gente e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque toda semana eu posto vídeos de artesanato aqui no canal, de reciclagem, de bordado, de MDF. eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprender bastante. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!